Forra, combate a gente mais robadores! Olha essa maravilha aqui ó! Aporuchoreto! Mais um chocolate da Meid. Ah, se você gosta de chocolate da Meid, se você já experimentou, sabe do que a gente tá falando, né? Sabe no que a gente tá se metendo. Esse chocolatinho aqui, ele inclusive já tem na loja, a caixinha, né? A gente vai colocar esse aqui também lá. Mas olha isso. Ó, até a tampa, ó. São pequeninos chocolates da Made com pedacinhos ou pontas de morangos. É uma delícia. Faz tempo que eu não como esse aqui, hein? Esse aqui, eu vou contar uma história dele. Tá, dá que massa. Esse chocolatinho aqui foi o primeiro chocolatinho que a Bárbara comeu desde que chegou no Japão. Ficou dez anos atrás a Bárbara comeu isso aqui pela primeira vez. Quando ela tinha ali seus oito anos. Olha, é assim que a gente come. Você vai comendo um por um sem da trégua. É uma delícia. E é bom porque eu não consigo parar de comer. É bom porque ele é bem pequenininho, tá vendo? Pequenininho, ó. Menor que o tamanho da minha unha. Mas é muito bom. Eu vou pegar mais um pouquinho. O chocolate bem cremoso. O chocolate dele é bem cremoso. Por mais que a gente coma, esse aqui não enjoa. Porque o morango, ele é levemente azido. Levemente, assim. É uma pitadinha de azidinho nele. Combina demais. E eu não gosto de morango. É mais uma coisa que eu não gosto, né? Eu sou chato pra caramba. Eu não gosto de morango. mais esse aporo. Eu vou dar um 10 pra ele. A Bárbara também concorda, né Bárbara? 10 mil. A Bárbara vai dar 10 mil pra ele. Mas é muito bom. E se você não experimentou esse aporo ainda, ó. Tanto da caixinha, quanto aqui do tubinho. Né? Um tubinho de respeito, cara. Convido você a experimentar. Corre numa loja aí. Compra pra você. Saber do que a gente tá falando. E se por acaso você tá em outro lugar. Qualquer lugar fora do Japão. Dá uma olhada na loja do Bravando. Que a gente vai colocar esse lá. Esse item pra você. Pra você comprar. E também saber o que é um chocolatinho. Nota 10 de chocolate de morango. Tá certo? Então eu agradeço a você que assistiu. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.